Pessoal, Lula tá virando ancap, tá sendo acusado de sonegação, olha que coisa, vamos entender essa notícia e qual o desdobramento desse troço pra eleição do ano que vem que é importante, hein? Essa notícia foi sugerida por Minuteman BR, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, e se quiser também, dá uma checada na propaganda da nossa loja de camisas, da Pimenta no Café com BR, barra Visão Libertária, tem umas camisas bem legais por lá. Pois bem, saiu a notícia ontem que o Lula é acusado pela receita de sonegação e conluio em propinas, não, ele é acusado pela receita de sonegação, tá? Isso aqui é porque o tom dessa reportagem aqui é uma reportagem do UOL e tá querendo dizer que, ah, olha que absurdo, o STF anulou a condenação do Lula no processo da Lava Jato, lá do sítio de Atibaia, do apartamento do Guarujá, e ainda assim a receita está cobrando a ele impostos referentes a isso. Eles estão por fora dessa história, né? Porque isso não quer dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, que o Lula, em momento algum, foi inocentado do caso do sítio de Atibaia ou do caso do apartamento no Guarujá. Esses dois casos venceu por prescrição porque o STF inventou umas regras malucas lá, todo mundo tá sabendo que foi uma decisão absurdamente política, o STF já tinha determinado que essa e uma terceira vara era o juiz natural para o caso do Lula, várias vezes havia sido contestado, eles já tinham falado que era, aí do nada resolveram mudar, e a suspeição do Sérgio Moro também não tem lógica nenhuma, a suspeição do Sérgio Moro do jeito que foi feita, no entanto, isso fez com que o processo todo voltasse a estaca zero, e como a gente explicou para vocês, no momento que voltou a estaca zero, ele foi alcançado pela prescrição. Então, a juíza de Brasília que anulou o processo não fez nada de errado, realmente o problema foi o STF, o STF já tinha feito isso esperando esse tipo de coisa, no final das contas anulou todo o processo, prescreveu. Isso, a questão toda é, vocês sabem para que serve o Estado, eu já expliquei para vocês que o único objetivo do Estado é roubar a população, é isso, o Estado é o bandido estacionário, aquele cara que costumava roubar as pessoas, bater carteira e coisa e tal, aí chegou no momento e falou, quer saber do negócio, estou com um monte de capanga meu aqui, vou ficar parado aqui, vou começar a obrigar as pessoas a dar dinheiro para mim, uma porcentagem do dinheiro delas para mim todo dia, é isso que é o Estado. Não tem nenhum benefício, o Estado não é o povo, não é a organização das pessoas, não tem nada disso, o Estado é um bandido que rouba as pessoas. Então, as regras refletem muito bem isso, inclusive algumas regras extremamente curiosas, como por exemplo, pecunia non-olet, quer dizer que dinheiro não tem cheiro, dinheiro não cheira, o que quer dizer isso? O Estado proíbe você de realizar determinadas atividades econômicas, por exemplo, se você quiser comprar uma determinada droga, ele não vai deixar, não pode, não pode comprar essa droga, não pode vender essa droga, não pode fazer corrupção, não pode receber propina, esse tipo de coisa. No entanto, pecunia non-olet, se você comprou a droga, se você vendeu a droga, se você fez corrupção, fez alguma coisa, ganhou dinheiro, meu amigo, imposto incide nesse dinheiro, você tem que pagar o imposto, tem que pagar a parte do capanga. Então, é o que eles estão dizendo aqui, o que a Receita está falando, está cobrando uma dívida de 1 milhão e 250 mil reais referentes a impostos que deixaram de ser recolhidos porque o Lula omitiu em suas declarações de renda os recursos que recebeu das empreiteiras para executar as reflormas no triplex do Guarujá e no sítio do Atibaia. Ou seja, a Receita não quer nem saber, a Receita pegou as informações que tem lá no processo e falou, olha só, isso aqui é suficiente para estabelecer que o Lula é proprietário do triplex do Guarujá, é proprietário do sítio de Atibaia e como eu disse, o STF ele não inocentou o Lula, ele não disse em momento algum que, olha só, não, Lula não é o proprietário do sítio de Atibaia, não é o proprietário do triplex do Guarujá. O que ele disse foi que, olha só, ah, não, teve problemas no processo, temos que recomeçar. E aí jogou o processo para o zero, ah, não, agora deu a prescrição, não tem mais que julgar nada. Em momento algum ele foi inocentado, tá, o cara é, claro que ele é ladrão, evidente que ele é ladrão, mas enfim, o que acontece aqui é que justamente a Receita Federal não quer nem saber se é ou não é para ela, o sítio é dele, o apartamento é dele e está cobrando um imposto referente àquilo ali, né. E é lógico que o interesse da revista, esse aqui é o UOL, né, lógico, mais esquerdista que tudo, tá aqui querendo dizer, não, que absurdo, porque o STF já inocentou o Lula, o STF já anulou as condenações, não sei o que lá, mal sabe ele que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O processo de impostos é muito mais severo que o processo criminal. A Receita, ela tem muito mais capacidade de carcar você do que o processo criminal. Todo mundo lembra do caso do Al Capone lá nos Estados Unidos, né, que a polícia tentou pegar o cara inúmeras vezes por inúmeros crimes, nunca conseguiu. O cara tinha um bom conjunto de advogados, advogados eficientes, ele sabia também se isolar dos crimes particulares, nunca conseguiram fazer um caso contra ele, pegaram como? Pegaram no imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda justamente não tem essas garantias todas que tem o processo criminal. O processo criminal você tem que provar, não sei o que lá, e como foi o caso aqui, né, não conseguiu provar no prazo, prescreveu, acabou. Pro imposto de renda não tem porra nenhuma disso, o imposto de renda, o cara... Por quê? E por que o imposto de renda é tão mais severo, é tão mais ruim, tão mais a favor do Estado do que do indivíduo? Porque, meu amigo, é o que eu falo, o objetivo do Estado é esse. O Estado existe pra roubar as pessoas. Ele não te dá nada de positivo, nada. Tudo que o Estado diz que te dá, ele já roubou de você antes. Ah, o SUS é de graça. De graça pro caralho. Tu paga caro pra cacete e quando quer usar, não consegue usar. O SUS é caro e é ineficiente e você não consegue usar. Ah, mas lá nos Estados Unidos, se alguém precisar, tem que pagar não sei quantos mil pra ser atendido num hospital privado. É, aqui no Brasil, você já pagou não sei quantos mil e se você precisar usar o SUS, não vai conseguir. É por isso que as coisas todas aqui no Brasil são caras pra caramba. É por isso que aqui é uma merda a economia. Por quê? Porque o governo rouba todo mundo pra sustentar o SUS e se você precisar do SUS, você vai lá e vai morrer na fila como tanta gente morre. É um absurdo esse troço, né? Então, bem-vindo, Lula, o mais novo ANCAP aí, brigando com a receita por sonegação. E eu vou adiantar o pessoal do UOL. Bom, pode ser que nesse caso, porque vocês sabem, né? O STF livrou a cara do Lula por pressão política pura. Não teve nada de justiça, direito, hermenêutica, foda-se, né, nego? Queremos soltar o molusco e soltaram o molusco. Não teve essa. A questão toda é, pode ser que, da mesma forma, alguém entre com uma ação no STF e o STF, da mesma forma, livre o molusco da Receita Federal também. Mas não é automático esse troço, não, tá? Receita Federal é pior do que processo criminal. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https, 2.2 barras, ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.